Olá pessoal tudo bem com vocês ó o vídeo de hoje é mostrando como fazer uma navalha de forrageira na verdade não fiz né essa aqui dali até para fazer mas eu só fiz emendar ela e já essa daqui já tinha sido enviada várias e várias vezes é uma forrageira que até tem um vídeo aí no canal aí que eu fiz uma reforma zinha nela aí você vê que tem uns cantos dela aqui que tá mais fina esse local que tá mais fino é por causa disso ela já veio de outro local aí tem uns cantos aqui que a pessoa a pessoa que fez essa daqui antigamente eu não sei quem fez é não fez um acabamento bem feito não e parece que bateu ela não sei como foi não aí ficou assim essa daqui era igualzinha essa tava igual do mesmo jeitinho até o pedaço dela não tá aqui ó e esse pedaço dela tá soldado nela é desse jeito aqui e até o local era é isso aqui ó por causa da largura que eu tenho a medir eu medir para poder fazer a largura era essa estão vendo aí é foi tudo soldado aqui ó essa linha que foi soldado com a com a mig star mig 150 da da smart né é eu vou fazer esse restante sim esse pedaço também aqui pessoal é um pedaço de disco de arado é aquele pedaço que sobrou da foi que eu tava fazendo ó tem tem um formato aqui eu cortado na corte plasma aqui ó estão vendo é eu vou fazer o restante agora eu vou fazer o procedimento para essa outra geralmente eu não vou fazer eu deixo sempre eu corto uma primeiro faço uma primeiro principalmente quando tem essa curva aqui ó porque a gente vai ter que eu fiz essa daqui por essa e por essa daqui ó apesar que não dá o mesmo o mesmo grau não porque essa aqui foi cortada diferente essa aqui a pessoa que cortou ela cortou ela ela tava maior ele cortou mas eu queria tirar os defeitos que ela tem aqui aí não vai atrapalhar em nada aí eu vou soldar esse esse disco esse disco é mais grosso um pouquinho de que a de que a navalha a lâmina a faca da forrageira mas você vai passar emelhadeira com o acabamento você deixa igual vamos pro vídeo eu vou fazer aqui a o corte dela e vou começar a soldar para vocês verem como é que a gente faz aqui não vai passar por isso aqui ó Ó pessoal Isso aqui é tudo pra É pra elas ficarem todas duas com a mesma largura Aí aqui ó Dividir até a outra solda Eu não quero cortar em cima da solda Eu quero cortar um pouco do lado dela Eu vou cortar Vou cortar lá aqui embaixo Vou cortar ela aqui abaixo da solda Porque no pé da solda mesmo Porque aqui no meio Já foi soldado Eu não sei como foi que a pessoa fez a solda Se foi bem feita por dentro Porque a gente só tá resistendo por fora Quando a gente faz o acabamento quebra Aí eu vou fazer da minha maneira Vão olhando aí Que eu vou cortar Que vocês sigam o passo a passo E aí 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 Pra fazer o acabamento De uma primeiro Porque eu já tenho a referência da outra Aí depois que eu faço a outra Depois que eu faço a outra ali Aí já tem a outra Pra ter referência Entenderam como é a situação? Agora eu vou soldar ela aqui E aí 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 Olha aí pessoal O celular tem uma parada aqui Que leva até 8 minutos e para A solda de um lado atravessou para o outro Agora vou encher esse lado de cá também A máquina de solda Eu já controlei ela aqui Ela está no máximo em 150 amperes Que é o que ela consegue dar E aí 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 Olha aí pessoal Tá as duas lâminas prontas Ó Duas lâminas estão prontinhas Apesar de ter sido as duas feitas De um lado só Não sei se foi porque bateram em cima dela Ela não deu exatamente a mesma largura Ó Olha, tem uma diferençazinha mínima Você bate em cima assim Tem uma pequena diferença de largura Mas é normal, acho que isso é por causa do peso Não sei também porque foi não Mas 100% ela nunca vai ficar não Porque isso aqui Nem na fábrica consegue 100% Aqui você vê que ela não encosta aqui não Aqui é a parte que eu estava mostrando a vocês Que é desgastada Mas o importante é ela dar um pouco fininho aqui Ela está batendo a pro lado Apesar de que a gente botar no fogo ali também Esse material bem fininho Ele vai dar uma leve empenada também Mas vamos levar ele pro fogo ali Pra gente temperar ele Vamos pra lá Ó pessoal, eu vou acender aqui a forja Eu acendo as coisas tudo improvisado Mas funciona que é uma beleza Ó Aí quando já tem carvão Eu pego uns pedacinhos de madeira Pedacinho de madeira que eu corto Isso aqui é jurema preta Eu cortei Estava fazendo até o teste de uma foice Eu cortei um peixe de lenha Aqui é colar o tragão um pouquinho Aí eu vou jogando em cima Ó o fogo Já está aceso Eu jogo em cima e vai Vai queimando Daqui a pouco a gente já volta com elas Quente pra gente temperar, viu Ó aí pessoal Vou tirar ela do fogo E vou colocar ela dentro do óleo ali, viu E vou colocar ela dentro do fogo E vou colocar ela Erica E foi E foi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL